E aí galera, beleza? Tudo bom com vocês? Aqui é o Doutor Isso Filme, começando mais um novo quadro no canal. Esse quadro vai durar pelo menos 30 vídeos, porque eu tenho mais ou menos 30 ferramentas que eu utilizo para instalação, tá? A primeira que eu vou falar é essa, é o Trapézio, tá? É uma ferramenta que eu estou utilizando já há alguns meses. Eu já conheço ela há alguns anos, só que somente neste momento que eu comprei ela, né, definitivamente. Eu tinha pegado emprestado, e como que eu me convenci a comprar essa ferramenta? Eu me convenci a partir do momento que nós fizemos 38 carros em apenas um dia. Exatamente isso, nós cortamos 20 carros no dia anterior, e ao utilizar essa espátula, logo eu tinha muitos conselhos e muitos feedbacks, eu aumentei o meu desempenho de instalação. Então eu recomendo a todos vocês comprar esse tipo de espátula, não é a espátula alta performance que as pessoas estão utilizando aí, tá? Realmente não é as espátulas dos Estados Unidos e tal, mas pra mim tá servindo muito e muito bem mesmo, tá? Algumas características dessa espátula, ela é o seguinte, é uma ferramenta de instalação em formato de trapézio, com silicone de borracha, tá? E por informações que eu estou tendo, esse silicone aqui, ele é trocado, tá? Quando ele começa a arredondar e perder a parte viva dele, tá? Ele aumenta a velocidade do instalador, e chega nas áreas normalmente fora de alcance da maioria das ferramentas convencionais. Ou seja, ele substitui o Batman, tá? Eu tô utilizando ele e fazendo vários testes de quanto que sobra de água a cada porta. Tá ficando todas as minhas portas 100% sem água, tá? Ou seja, aquelas bolhas que incomodam o cliente após a instalação. Também tô utilizando ela no para-brisa e no vidro traseiro, tá? Isso já é por questão de testes. Aumentou a minha velocidade? Eu acredito que sim, aumentou muito a minha velocidade. Tanto é que eu fiz 38 carros com ela. É um material de plástico em cima, tá? Que depois é fixado com essa borracha de silicone aqui. Na minha concepção, ela tem a cara e a característica da mesma borracha da Blu Max, tá? Aquela Blu Max azul, né? Ela pra mim tem a mesma característica. Mais informações sobre ela. Você vai encontrar ela no Mercado Livre, tá? Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, tá? Tem vários valores, mas os valores também tem a pegadinha da entrega, né? Que seria, no caso, o C10, tá? Então, essas são algumas informações que eu me lembro dessa borracha. O que nós mais podemos explorar ela? O que eu percebi também é na pegagem dela. A pegada dela é muito boa pra você fazer esse movimento aqui pra tirar a água. Ela entra com facilidade nas portas que é tirado a pestana, tá? Então, eu gostei muito porque você encaixa ela e tira totalmente a água. A velocidade, eu já falei, ela dá muita velocidade, tá? É claro, com o vidro totalmente seco, não dá pra usar ela. Tem que tá molhado a película pra você passar ela por cima. E depois eu não preciso passar mais nada. Eu uso muito no para-brisa, tá ficando muito bom também o para-brisa com ela, tá? Chega a doer um pouco a mão no para-brisa porque o para-brisa é muito grande, né? Mas, assim, questão de ferramenta, tá sendo a minha preferida agora. Eu tenho muitas ferramentas e a gente acaba se adaptando a algumas ferramentas novas também e até fazendo algumas, né? E nessa série de vídeos aqui, eu vou estar mostrando pra vocês muitas ferramentas que eu fiz e também ferramentas que eu utilizo, né? Porque cada instalador tem só a característica. Mas nesse canal nunca foi falado de ferramentas assim tão especificamente, tá? Deixa eu ver se eu tenho mais algumas informações. Do tamanho dela, ela tem 15 centímetros de largura por 8,5 de espessura, né? De largura versus tamanho, né? Então o tamanho dela tem 8,5 e tem 15 centímetros, tá? O pessoal também tá falando aqui que usa pra limpeza. Eu acho que pra limpeza não é ideal, tá? Eu não gosto de limpar com esse tipo de borracha. Escapa uma sujeira. Tem alguém me chamando no WhatsApp aqui. Eu devia ter baixado o áudio, né? Desculpa aí, galera. Na próxima eu baixo o áudio, tá? E eu acho que é isso. As informações estão todas aí. Então ela tem esse furo aqui. Dá pra você colocar alguma coisa pra segurar ela, entendeu? E é isso.